Palavra do Governador Nós temos em Minas a honra e o orgulho de termos a menor educação pública básica de nosso Brasil pelos resultados do IDEB. E um dos responsáveis por essa vitória, sempre compartilhada com os professores, servidores, alunos e pais, é exatamente esse programa de intervenção pedagógica criada há alguns anos pela Secretaria de Educação. Por meio desse programa há, como o nome diz, uma intervenção pedagógica, ou seja, um acompanhamento muito próximo naquelas escolas e naquelas turmas onde percebes a necessidade de um reforço. E esse reforço se dá basicamente em língua portuguesa e também em matemática e tem conseguido resultados muito positivos. E aí nós conseguimos esse ponto tão bom no nosso IDEB. Agora percebemos que não basta o programa ficar limitado às escolas estaduais. É fundamental também que ele atue nas escolas municipais, ou seja, a rede pública como um todo. E por isso mesmo solicitamos a adesão dos municípios. Ficamos muito surpresos, felizmente surpresos, que a adesão que imaginávamos inicialmente cerca de 500 municípios praticamente alcançou todos os municípios mineiros. Dos 850 onde existem escolas municipais, com essa possibilidade, 835 já aderiram. Eu acredito que praticamente todos vão aderir nos próximos dias, o que significa praticamente a unanimidade. É um projeto muito positivo e cujos efeitos em breve se farão sentir também na rede pública municipal do Estado. O ensino médio é uma área sempre com muita atenção do sistema estadual de educação. Porque além do ensino fundamental, no ensino médio já o jovem, normalmente adolescente, ele passa a ter uma evasão maior. Nós percebemos isso nas estatísticas. Então, como tornar o ensino médio mais atrativo e garantir a sua permanência na escola e, mais do que isso, permitir durante o seu aprendizado que ele também tenha condições de conhecer outros conteúdos, especialmente conteúdos que possam ajudar na sua futura empregabilidade, ou seja, na obtenção de um emprego, é o objeto desse projeto Reinventando o Ensino Médio. Então, estamos colocando no currículo das escolas estaduais de ensino médio disciplinas que podem, de fato, facilitar, como, por exemplo, empreendedorismo, que ele desenvolva uma atividade profissional. Não é um curso profissionalizante, mas ele sinaliza uma possibilidade de uma instrução melhor e torna, é claro, mais atraente, atrativo e interessante para o jovem permanecer no ensino médio e concluir o ensino médio. Essa iniciativa é uma parceria com a Federação das Indústrias do Estado, a que eu agradeço, e é muito importante, porque nós estamos tendo aí, pelas cartazes de Estado de Educação, a divulgação, a transparência, a publicidade das notas das escolas no IDEB. O IDEB, como sabemos, é um indicador brasileiro da qualidade do ensino em cada escola. E é claro que quanto maior a nota, melhor o ensino. Então, o nosso objetivo é estimular, é mostrar aos pais, à comunidade, como aquela escola vai, estimular a participação da comunidade, dos pais, na gestão daquela escola, através de diversas associações e conselhos. E, fundamentalmente, temos uma melhoria constante. É uma medida de transparência, é uma medida, portanto, de levar a informação àqueles que são necessariamente os mais importantes, que são os alunos, os pais, para que, de fato, nós tenhamos uma educação pública cada vez melhor, mais transparente, mais democrática e de melhor qualidade. Palavra do Governador